E aí galerinha do canal Acessibilidade 24 horas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Olá pessoal, meu nome é Maria Lilia e hoje venho apresentar para vocês o aplicativo Muda Voz com Efeitos. Para quem não conhece, eu vou fazer uma demonstração do Muda Voz com Efeitos e para quem conhece eu vou tirar algumas dúvidas que vocês têm em relação a como usá-lo. Então, vamos ao vídeo. Só lembrando que o link do aplicativo vai estar na descrição do vídeo, assim como o link dos nossos canais parceiros. E para quem quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, vai estar lá o link da salinha de recepção. Então, você entra lá, se identifica, fala com o seu aparelho, de onde é, qual leitor de tela você usa. E um dos administradores vai te recepcionar lá e te adicionar ao grupo principal. Agora sim, vamos ao vídeo. Estou aqui, já dentro do aplicativo. E agora eu vou varrer da esquerda para a direita para passar pelas opções. Muda Voz com Efeitos, botão. Muda Voz com Efeitos. Mais opções, botão. Mais opções. Toque para começar a gravar. Toque para começar a gravar. Eu não vou gravar um áudio porque eu estou usando aqui o microfone para o gravador de tela. E o meu smartphone aqui só obtém um microfone. Mas, se vocês quiserem gravar um áudio aqui dentro do aplicativo, podem gravar nessa opção aqui. Recorde imagem, botão, botão. Recorde imagem. Recorde imagem, mas, para demonstrar, para vocês terem um exemplo, eu vou importar um áudio que eu tenho pré-gravado para cá. Mais opções, botão. Vou em mais opções. Importar som pré-gravado. A primeira opção que aparece dentro de mais opções é importar som pré-gravado. Eu vou dar dois toques aqui. Abrir arquivo. Lembrando que, para quem enxerga só um toque, para quem não enxerga como eu, são dois toques. Abrir arquivo, que é a primeira opção que a gente vai clicar. Abrir arquivo. File, sistema, imagem, botão, botão. Aqui, file, sistema, imagem. Dois toques. E, aqui já aparecem todas as músicas e gravações que eu tenho ou você tem, quando você acessar aí. Mostrar raízes, botão. Bom, aparecem todas as pastas e possíveis pastas de gravação. Mostrar raízes. Caixa combinada, sal de recorder. Bom, aqui eu já coloquei na pasta que gravações que eu tenho, que é a sal de recorder. Mas, você pode procurar outras na opção mostrar raízes. Vai aparecer cartão de memória, armazenamento e essas coisas. Vou importar. 31 de julho de 2019, um 5.46. Muda carregando. Muda voz com efeitos. Ó, já importou. E, agora, eu vou mostrar a gravação pra vocês no normal, sem efeito nenhum. Record de Magia, botão, normal. Normal. Aqui, do lado do nome. Do lado do nome, vai ter aqui, ó. Muda voz com efeitos, botão. Muda voz com efeitos, que é o primeiro, que é o play. Muda voz com efeitos, botão. E, aqui, a segunda, dois toques aqui. Compartilhar. Compartilhar. Salvar gravação. Salvar. Crie imagem com som. Você pode compartilhar no Facebook. Ó, pra quem quiser colocar uma foto aí no áudio, é nessa opção aqui. Definir como toque. Definir como toque. Definir como som de notificação. E definir como som de notificação. Muda voz com efeitos. Aí, eu vou varrer da direita pra esquerda. Muda voz com efeitos, botão. E vou dar o play. Acessibilidade 24 horas. O tempo todo com você. Essa gravação eu fiz, né? Pra demonstrar como exemplo. E agora, eu vou colocar um efeito. Pra vocês ouvirem como vai ficar. Muda voz com efeitos, botão. Hélio. Hélio. Muda voz com efeitos, botão. Ó, com efeito agora. Acessibilidade 24 horas. O tempo todo com você. Ó. Ouviram? E assim, sucessivamente. Vão ter outros efeitos aqui. Muda voz com efeitos, botão. Hexafluoreto. Muda voz com efeitos, botão. Muda voz com efeitos, botão. Robô. Muda voz com efeitos, botão. Ó, vou colocar o efeito de robô pra vocês ouvirem como fica. Acessibilidade 24 horas. O tempo todo com você. Ó, tá vendo aí? Aqui, depois de todos os efeitos, lá embaixo, depois de todos os efeitos, e a opção de player e compartilhamento aqui, que tem depois de cada nome, vai ter obtenha mais efeitos. Eu não vou clicar nessa opção, porque essa opção é pra vocês ganhar, assistir vídeos e ganhar efeitos. Aí eu não vou clicar aqui, porque pode dar direitos autorais se eu assistir um vídeo. Mas, não é difícil de mexer. Eu vou só clicar na tela principal dela aqui. Muda voz com efeitos, botão. Pra vocês verem. Muda voz com efeitos, botão. Voz grave. Eu desci a tela. Muda voz com efeitos, botão. Muda voz com efeitos, botão. Green Canyon. Descer mais. Ovelha. Muda voz com efeitos, botão. Muda voz com efeitos, botão. Morte. Aqui são os efeitos, botão. Muda voz com efeitos, botão. Tudo está girando. Ele tem inúmeros efeitos. Muda voz com efeitos, botão. Muda voz com efeitos, botão. Senhor das trevas. Muda a voz com efeitos bot... Muda a voz com efeitos bot... Obtenha mais efeitos. Aqui, Obtenha mais efeitos, Deus Tocs. Você ganhará 5 novos efeitos se completar uma das seguintes ações. Oh. Você ganhará 5 novos efeitos se... Assista a vídeos, botão de opção marcado. Assista a vídeos. Se você assistir 5 vídeos, ganha 5 efeitos. Recomende este app a 5 amigos, botão de opção não marcado. Também você pode recomendar o app a 5 amigos, mas a opção que eu uso é a de assistir vídeos, que é mais aqui dentro do aplicativo mesmo. Faça upgrade para a versão sem anúncios, botão de opção não marcado. Faça upgrade para a opção sem anúncios, ou seja, aqui é para você comprar o aplicativo. Cancelar botão. Cancelar. Continuar botão. E continuar. Se eu continuar aqui... Se eu clicar em continuar, ele já vai exibir um vídeo. Aí, como eu expliquei anteriormente, eu não vou clicar em continuar, porque aí pode dar direitos autorais. Então, é isso, galerinha. Essa foi a demonstração... Para quem conhece e não conhece do aplicativo muda voz com efeitos. Então, se você quer ficar por dentro de todo o nosso conteúdo e receber novos vídeos... E se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Lembrando, galerinha. E lembrando, galerinha. Deixem aí o seu joinha, ou seja, seu like. Para ajudar o nosso canal e nos motivar a trazer novos vídeos para vocês, com novos conteúdos. Valeu! Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal. Conheçam também nossos parceiros BlindTech, Acessibilidade Brasil, Víctor Inácio Acessibilidade, Ligia Faria Tech, Letícia Santos, Acessibilidade Todo Dia, Canal Espaço do APK e Programa, Mundo Acessível, Acessibilidade 24 horas, O tempo todo, com você.